Quando as tempestades você já passou até aqui É bem sobrana, é um massa de cana, mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá Mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar Fica calmo, vai, mudando com as ondas fortes, vai Conta o vento forte, eu estou aqui segurando a tua mão Fica calmo, vai, insista e levanta a cabeça e vai Sabendo que contigo vai doer, pai, a tua camestade, alguém quer te dizer A calma, fica tranquilo, está frio, já está vindo A calma aí, agora vai chegar Não desista, vai pedindo, pai, irmão, vai insistindo A calma aí, agora vai chegar Quando as tempestades você já passou até aqui É bem sobrana, é um massa de cana, mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá Mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar Fica calmo, vai, mudando com as ondas fortes, vai, emando com as ondas fortes, vai, emando com as ondas fortes, eu estou aqui segurando a tua mão Fica calmo, vai, mudando com as novas fortes, vai, emando com as ondas fortes, você vai fazer Chega Não desista Vai beijindo Vai demorando Vai insistindo Acalma aí Já logo vai Chega E essa fase não passa A calma Fica tranquilo Está fluindo Já é sabido A calma Dia logo vai Chega Não desista Vai beijindo Vai demorando Vai insistindo Acalma aí Já logo vai Chega E o vento forte vai passar E essa fase vai passar E a tempestade vai passar E a tempestade vai passar Amém Portal dos Sinos